Teve início no dia 9 de outubro a terceira etapa do Desenrola Brasil, um projeto de desnegativação da população promovida pelo governo federal. Eu converso com o coordenador do PROCON, Glauco Macedo, a respeito dessa nova etapa que iniciou neste mês de outubro. Glauco, quem são as pessoas que podem estar realizando esse processo no Desenrola Brasil a partir de agora? Danilo, esta fase, que é a fase 3, que é a última fase do programa Desenrola, ela é destinada especificamente a todos os consumidores, a todos os brasileiros que têm uma faixa de renda de até dois salários mínimos ou estão inscritos naquele programa do Cade Único. Então, este é o primeiro requisito, que seja um consumidor, que seja um cidadão com renda de até dois salários mínimos. Além disso, as dívidas por ele contraídas, que serão objeto dessa negociação, são dívidas no valor máximo de R$ 5 mil. Essas dívidas, elas estão, ou devem estar negativadas, geraram lá a negativação do CPF através dos biros de crédito, SPC e Serasa, até o dia 31 de dezembro. Então, de uma forma resumida, porque são muitos requisitos, né? É, aquela dívida que o senhor e que a senhora têm, de até R$ 5 mil, negativadas até 31 de dezembro de 2022, finalzinho do ano passado. Essas dívidas hoje, elas estão aptas a serem renegociadas, com descontos de até 93% e parcelamento em até 60 vezes. Glauco, é importante a gente destacar a importância desse Desenrola Brasil. Qual o objetivo dele para a população, de modo geral? Danilo, a sua pergunta nos ajuda a esclarecer qual que é o ponto crucial do programa Desenrola Brasil. O Brasil, antes do início desse programa, que teve início agora no mês de julho, do ano corrente, ele tinha, segundo dados do Serasa Experian, 40% da população economicamente ativa negativada. Isso era algo em torno de 70 milhões de brasileiros com CPF negativado. Quer dizer, um número muito expressivo. E o programa veio justamente nesse direcionamento. É fazer com que essas pessoas que estão fora do mercado de consumo, elas passem a poder voltar a consumir. Isso é bom para todos. É bom para o governo, porque, de uma forma geral, ele oxigena a economia. É bom para o consumidor, que ele volta a ter os seus direitos. Ele não poderia fazer nenhum contrato de aluguel. É porque ele está com o nome negativado, então ele volta a ter os seus direitos. E é bom para os fornecedores, que muitas vezes perderiam essas dívidas. E agora eles têm a garantia do governo quanto ao pagamento. E que só pessoas que adquiriram a negatividade até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, as pessoas que tiveram o nome negativado neste ano de 2023 não podem participar do programa. Não, realmente o programa, ele fixa como data a 31 de dezembro de 2022. E o objetivo é tirar da negativação. Nós temos aqui, inclusive, recebido vários consumidores aqui no Procon, querendo, de alguma maneira, renegociar as dívidas que estão em andamento, que eles entendem que os juros estão altos, até porque o programa Desenrola caiu muito esses juros. Infelizmente, não, tá? Não é o caso. O requisito aqui é para quem já estava negativado. É quem já estava com o nome do SPC Serasa. O consumidor que pretende uma renegociação de dívida, ele pode também fazer. Mas o caminho é outro. Não é o programa Desenrola Brasil. Para as pessoas que quiserem, então, aderirem ao Desenrola Brasil nessa terceira etapa, como devem proceder? O principal e o que tem causado maior dificuldade, principalmente aos idosos, às pessoas que têm menos familiaridade com a informática, é o cadastro no programa, é o cadastro no site gov.br. Tem um site que se chama gov.com.br. É fraude, tá? Então, é exclusivamente no site gov.br. Tem um site gov.com.br. Obrigado.